E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Qual a melhor forma de carregar baterias Life PO4? Vamos através desse vídeo responder algumas perguntas dos amigos sobre o tema. Alguns amigos e membros do canal perguntaram, Tarcísio, qual a melhor forma de carregar minhas baterias Life PO4? Baterias muito boas, excelente, autonomia top, porém muito caras, ainda está baixando. A gente sempre deixa aí os melhores vendedores, o link aí na descrição do vídeo do canal, o preço já baixou bastante, muita gente montou o seu pack através desses links. E a gente não pode vacilar na hora de carregar essas baterias, porque se você colocar excesso de corrente na recarga, você vai danificar. Aí alguns perguntam, mas tem a BMS que dá algum tipo de proteção. Sim, ela dá uma proteção de corte, o que seria isso? Se você aí tem uma BMS Smart, por exemplo, e você configurou que não vai mandar ou extrair mais do que 30 amperes do seu banco de baterias, quando ultrapassar esse limite para proteger o banco, ela vai cortar a conexão. Nem vai alimentar o inversor, nem vai mandar essa corrente do controlador de carga para o banco de baterias. Mas você não vai fazer esse controle, só um corte quando atingir o limite. E tirando a BMS, como é que a gente faz esse controle de corrente? Porque vejam só, no controlador de carga você tem a opção aí, não só quero mandar, eu tenho aí 2.000 watts em placas, meu banco de baterias lá de PO4 é um banco pequeno, aí por um exemplo, um banquinho de 50 amperes, e se eu mandar muita corrente para esse banco, mais do que ele suportaria, ou mais do que o recomendado é fazer recargas acima de 0,5C, permitido às vezes, dependendo da bateria do datasheet, aí em 1C, o que seria 1C? A mesma corrente do banco, uma recarga rápida de 50 amperes. Mas se eu fizer sempre as recargas dela em 1C na corrente total do banco, eu vou diminuir os ciclos de vida dessa bateria. O ideal é que eu trabalhasse aí no máximo 1,5C, ou seja, com um pack de 50 amperes, eu estaria enviando aí no máximo 25, estaria dentro de uma recarga boa, uma quantidade de corrente. Mas eu consigo configurar num controlador normal a quantidade de corrente que vai para esse banco? Consigo ou não? Pois é, a maioria dos controladores de carga comum você não consegue fazer esse controle. E aí, como é que eu vou estar controlando essa corrente para esses bancos de bateria LivePo4 da melhor forma? Vamos aqui trazer nesse vídeo a forma correta que dá para você trazer ou trazer não. Enviar a corrente dentro do limite do seu banco LivePo4. Qual seria a melhor forma? Seria ter como um inversor híbrido, a maioria dos híbridos já fazem isso. Você configura a quantidade de corrente que vai para o banco de bateria. Você pode ter uma grande quantidade de placas, utilizar essa grande potência aí, enviando diretamente para as suas cargas e limitar a quantidade de corrente que vai para o banco. Mas se você não tiver um inversor híbrido para fazer esse excelente controle de gestão de corrente para os bancos de bateria LivePo4, o que você vai fazer? Após a vinhentinha, vou te falar algumas dicas do sistema comum. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para participar do salto com a galera lá no final do vídeo. Gostando aí da galeria de vídeo, aulas aqui no canal, taca o like, taca o like para ajudar o canal para a gente continuar trazendo aulas gratuitas e informações aí de qualidade para os amigos sem vender cursinho, sem nada. Chegando aí no dia final para você escolher sua desenha e participar do sorteio do inversor. Como é que eu faço para participar do sorteio do inversor? Se tornando-se membro, um picolézinho por mês, 7,99, vai estar sempre participando aí do sorteio do canal. Quando se tornar membro, vai lá nos posts do membro, tem lá uma publicação onde você vai escolher uma dezena das que ainda não foram escolhidas e vai participar do sorteio do inversor lá. Vai ser pela última dezena da Loteria Federal, o último sorteio agora do final do ano. E aí o vencedor vai receber em casa, vou mandar o inversor, com freto o canal vai pagar, vai receber em casa o inversorzinho aí da EPEV. Então não perca tempo, se torne membro para poder estar participando dos sorteios e ajudando o canal e participando aí sempre das promoções. Agora a vinheta e a gente volta. Pois é amigos, como eu tinha dito, o melhor controle de corrente aí seria um inversor livre do que tem essa função de você controlar a quantidade de corrente que vai para o seu banco de baterias Live Pio 4. Que lembrando, é um banco que tem um limite de carga e descarga. Agora, lógico, como toda bateria tem aí, ela consegue trabalhar com alguns picos de corrente, às vezes uma, duas, três vezes a sua capacidade. Por exemplo, um banco de 50 amperes você consegue enviar picos aí de 150 amperes por sistema sem nenhum dano. Mas eu falei pico, não para trabalhar de forma contínua. Da mesma forma essa bateria tem uma quantidade de corrente desejável para que tenha todos esses ciclos aí. algumas de 2.000 ciclos, algumas de 4.000 ciclos, algumas de 6.000 ciclos, que chega aí a mais de 10 anos. Então, para a gente manter a saúde e a longevidade dessas baterias, a gente tem que limitar. Por um exemplo, como eu também falei, um PEC, um banco de baterias aí de 50 amperes hora Live Pio 4, o ideal seria que a gente fizesse aí uma recarga em meio C, 25 amperes. E quem não tem o híbrido, que não pode controlar essa quantidade de corrente para o banco de baterias sem limitar aí a produção, a carga, porque você vai lá com seus 2.000 watts em placa, por exemplo, tendo disponível aí 70, 80 amperes. Se você limitasse aí esses 25 amperes para tudo, para o banco e para a produção, você estaria limitando aí até alta produção nas placas. E você limitando essa corrente de forma geral, em 25 você limitaria a potência para usufruir. No híbrido, você consegue só limitar a corrente que vai para o banco de baterias. Mas ele utiliza o resto da corrente aí produzida pela placa para alimentar todo o sistema, todas as cargas e não ter essas perdas. No invenção comum, no controlador, que a gente não consegue fazer esse controle de corrente, aí tem que entrar o cálculo, que é pegar aí a sua quantidade de placas, ah, eu tenho 1.000 watts em placas, vou dividir pela tensão do banco de baterias, por exemplo, banco de baterias 28 volts, vou dividir, vou pegar aquela corrente total, por um exemplo, vamos dizer que deu, ah, eu consegui produzir aí picos de 50 amperes, mas meu banco é de 50, então seria 25. Como é que eu vou limitar? Uma delas, primeiro, seria reduzir a quantidade de placa, menos eficiente. Você reduzir, você vai estar trabalhando ali no, ah, vou só produzir 25 amperes. Mas, quando você estiver utilizando aí suas cargas, vai sobrar pouca corrente para a bateria. E se você não estiver usando nada, esses 25 amperes vai ser a recarga máxima. Aí você diz, ah, mas eu posso trabalhar aí produzindo 50 amperes para o meu banco de baterias e eu vou consumir instantaneamente esses 25. Seria uma solução. Você calcular aí que você vai consumir esses 25 em cargas e iria sobrar no máximo 25. Mas, essas cargas são contínuas o dia todo? Ou vai ter um momento que você vai desligar essas cargas e 50 amperes, vai tudo para o banco de baterias e aí vai dar esse problema de sobrecorrente para as baterias, diminuindo aí o ciclo dela, trabalhando sempre aí na recarga máxima. E aí? Então, a gente teria essa opção. Diminuir, primeiro, a quantidade de placas para produzir uma quantidade de corrente compatível ali com o banco. Outro, tem um consumo instantâneo, instantâneo e contínuo para absorver parte da produção e só mandar o excedente, mas aí também teria que essa carga ser contínua. Não, ah, usa essa carga durante duas horas e depois desligar a carga e vai 50 amperes para esse banco de 50 e vai danificar. Essa seria outra solução aí comum para o sistema. E a solução mais comum e eficiente para não danificar o banco seria um sobredimensionamento do seu banco de baterias Live Pio Quadro. Por exemplo, eu tenho disponível 2.000 watts em placas, meu sistema aí em 28 volts, 24 volts. Então, eu quero pegar toda essa potência, não quero diminuir nada de corrente, vou mandar toda essa corrente aí para o meu banco, sem danificar. O que é que você vai fazer? Você vai aumentar o seu banco de baterias Live Pio Quadro para que a quantidade de corrente dela seja aí grande, para que essa corrente da produção signifique aí entre 30% a 50% no máximo do banco. E aí você vai estar com muita potência, o banco vai ser maior ainda e mesmo não utilizando carga nenhuma, ele não vai saturar o banco. Por exemplo, vamos dizer que você tem placas suficientes para produzir 50 amperes em 24 volts ou 28.8 volts. Então, você faria um banco de baterias de pelo menos 150 amperes hora em 24, 28 volts, para que esses 50 amperes aí que você tem, não ficar entre 30 e 50%. Ah, mas eu tenho 100 amperes, então o ideal era que você tivesse aí pelo menos 300 amperes em 24 volts. É muito caro, eu sei, mas eu estou falando das soluções alternativas para quem não possui o aparelho que faça esse controle de corrente, porque a BMS é um dispositivo aí que protege o seu banco de baterias para manter o mesmo nível de tensão entre todas as células, porque se uma das células a tensão subir muito nela, a BMS vai atuar desligando o sistema para que não ocorra um dano naquela célula aí, prejudicando todo o banco e também no caso de passar de sobrecorrente, tanto na carga quanto na descarga. Mas isso, nós estamos falando de sistemas de proteção. E nesse controle de corrente aí, que seria a função mais do controlador de carga ou do inversor híbrido, que tem essa função específica, a gente está falando aí da proteção do banco para longa duração, para que não perca aí ciclos de carga e recarga. Então, a solução mais simples seria ter um excelente banco para que você pudesse utilizar toda essa corrente da produção, que quando não estivesse usando nas cargas, mesmo ela produzindo aí total de amperes, seria aí uma porcentagem entre 30% a 50% do seu banco, não ia saturar o banco e você não ia precisar se preocupar em limitar a sua produção aí pela quantidade de placas ou ter um consumo obrigatório para que não deixe o excedente de corrente ir para o seu banco. Ficou um pouquinho longo, um pouquinho complicado, mas é assim mesmo, a gente tem que ir explicando devagarinho e mostrando todas essas nuances, porque faz parte de inúmeras perguntas que a gente tem recebido sobre banco de baterias Life Pio 4. E nada melhor do que essa conversa explicativa, do que essa aula explicativa, para que vocês vão prestar atenção em todos os pontos aqui explicados para entender e não perder seu banco de bateria Life Pio 4. Beleza? Espero que tenham entendido. Vamos aí acumular o salve com a galera para o próximo vídeo, porque como eu disse, foi corrido, em breve o canal volta com tudo, ritmo total aí, mas trazendo aí um bom conhecimento para os amigos, peça seu salve agora para acumular quando o vídeo passar de já sair no próximo vídeo. E tem novidade aí chegando, viu? Vai vir aí, imagine, um inversor top, que você pode, ele é, por exemplo, 3.000 watts. Você pode usar 3.000 durante 24 horas, que ele já é programado para isso. Baixíssima distorção harmônica. Aí, você pode forçar o bichão e ele quase não tem variação na onda. Olha, vem novidade aí que fazer o controle ali, ó, da tensão e da frequência por um aplicativo de celular. Tudo isso aí, controlando o Riversoft Grid, comum. Em breve, vai ter aqui o vídeo dessa máquina para você no canal. Valeu! Não esquece também de clicar aqui nos vídeozinhos, assistir essas vídeos, a aula vai ajudando o canal, viu? Clique, 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 clique. Salve! No próximo vídeo, salve, bravo, bravo. Não esquece de pedir seu salve.